Abertura 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 Chegamos a um deserto de Laineru. O terreno Nesta área... Olha só esse deserto, maluco velho, deserto de lã em Nairu Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword aqui no canal Mildo Play Galera, você que está acompanhando essa série aqui, firmemente, muito obrigado pela sua companhia aqui em todos os episódios E você que chegou pela primeira vez aqui no canal Mildo Play, é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo aqui a nossa aventura Espero que goste, se gostar e não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aí no botãozinho vermelho Deixe ele cinza, né? Deixe ele da forma Para você não perder E ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente trazer Porque a gente sempre traz dicas de jogos de Zelda, de Pokémon Naquela parte que você não consegue passar, a gente te ajuda Beleza, e vamos continuar aqui a nossa aventura A gente parou no último episódio aqui A gente fez ficar esse verde bonito Tava tudo de uma forma meio estranha, né? Tipo antiga, né? Deixa eu falar com esse robôzinho aqui Não interfira na mineração Pare de falar comigo É sério, maluco? Eu sou capaz de confirmar Que uma mudança de tempo ocorreu neste lugar Qualquer impacto nas pedras azul cria Campo sustentando de interrupção temporal ao redor delas A leitura mostra que Esta área está em um estado de tempo passado Ah, no caso, voltou ao passado, né? Quando a gente bateu na pedra azul Quando a gente bate A gente não bate na pedra azul Aí fica no presente, né? E o presente é desse jeito aqui Presta só atenção Olha, estamos num presente aqui Deixa eu pegar aqui Você obteve rúpias vermelhas? Tá, eu tenho que dar um jeito Ah, então é pra vir por aqui O que eu tenho que fazer É pegar o outro carrinho lá E puxar ele Isso, agora é só pular no carrinho E vai Saca só A gente vai entrar aqui E vai estar num estado de Presente, né? Ó, meio presente Meio passado Vamos pegar esse item aqui É importante Com esse item aqui, galera Você consegue dar upgrade Nas suas armas Então é importante Você pegar esse item Beleza Agora vamos explodir As pedras aqui Sai de frente De todas Sai daí, Link Ah, tava lá A pedra Sai Ah, tá Quando outra pedra explodiu Bateu na Na pedra azul lá E tudo volta Ao passado Legal Voltando tudo Ao passado, galera A gente pode Prosseguir Na nossa história Mas como Uniu do play Veja Que aqui apareceu Tipo uma porta, né? E ali Ela suporta Uma bomba A gente joga nela A gente vê O que vai acontecer Ela cai Aí abre Um outro caminho Pra gente prosseguir Vamos Abastecer De bombas Aqui Sempre bom Ter bombas Vindo pra cá, galera Aí já tem Um bicho Dois Beleza Foi derrotado Palhaço Agora vamos pra cá Pegue uma bomba Pra jogar Ali Isso Beleza Aí Deu certo Joguei duas Mas uma foi, né? Ó Tem alguma coisa ali, galera Vamos descer Aí sim Ai Droga Bichinho Que chatos Goguei uma chata Beleza Vamos ver Que tem esses vasos Aqui Antes de Oh Formigas Vamos pegar Formigas Vamos pegar Formigas Você capturou Um formiga De Lênero Tá Encontramos 20 rupias Isso Explode Tá Vamos ver Se tem Mais alguma coisa Ali Do outro lado Cai Cai aí Não Tem só Mais uma Rúpia Né? Tá Temos que Vem pra cá Mas também Na dele Acaba Tão Rápido Agora Galera Caramba Agora Galera Tem uns Bichinho Ali Que vão Ficar Atirando Isso Deu Certo Beleza Agora Corre Quase Peraí Deixa eu ver Até onde Chega Esse choque Dele Chega Até aqui Em mim Link Do céu Sai fora Joga Joga Isso Isso Garoto Vamos ver Se tem Coração Aqui Oh Tem semente Que a gente Precisa Galera Vai Vai Link 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 Isso 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 Peraí Toma Palhaço Corre Ah Não dá Não Vai Caramba Caramba Não tem mais uma Uma Só tem duas Tá Recuperamos O nosso coração Vamos correr Pra lá Beleza Vai Isso Deu certo Não dá Eu esqueci É sério É sério Que raiva Desse Bicho Tá É o seguinte Vamos pegar Esse troço Aqui Vamos puxar Pra cá Porque vamos Precisar Que ele esteja Aqui Agora Agora vamos Fazer Com que Essa pedra Apareça Pedra azul Beleza Deixar aqui Era pra me deixar Entre as duas Beleza É aqui mesmo Galera Temos que explodir Essas pedras Daqui Vamos jogar Essa aqui Que vai Parar lá Ah Não vai explodir Droga Ah Explodiu Sim Agora temos Que acertar Uma bomba Se não acertarmos Uma bomba Vamos jogar Vamos tentar Com o nosso Besourinho Vai Vai dar certo Sim Vai explodir Lá E vai dar certo Yeah Que delícia Tá Galera Agora Bora pegar Aqui O besouro E derrubar Essa flor Aqui Isso Florzinha Foi Pro Belelé Agora sim A gente pode Passar E tem Carinha Aqui Um robozinho Eu não vejo Muitos humanos Por aqui Você está Interessado Nos Cronolotes Sei lá O que é isso Doido Tá Por que a gente Veio pra cá Galera Porque Nem eu sei Né cara O que que tem Pra cá Beleza Tem um mais Um mais Jacinta Sei lá Que bicho é esse Mas eu vou pegar De qualquer maneira Vem cá Que eu quero te pegar Ô Jacinta Olha só Me dando Olé Mas eu peguei Você Jacinta De onde Tirou esse nome Velho Aqui é Libélula De Gerudo É porque tem um bicho Aqui na minha terra Que se chama Jacinta É parecido Com esse bicho Mas Para Para Outro lugar Se chama Libélula Né Ai Toma cuidado Que essa planta Maldita E derrubar Ela Aê Garoto Pulou Aqui Toma cuidado Pra não cair E obtivemos Uma pena Azul Legal Tá Vamos cair Aqui Dá pra cair Agora Não tem areia Uma feitiça E Conseguimos Outra flor Daquela Beleza Agora Esse negócio Aqui Que a gente Empurrou pra cá A gente pode ir Nele Mas primeiro Sireta Cadê tu Calma Calma Isso Foi derrotado Vamos subir A morte Está Coração Aqui Pula 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 Pronto Em Pula 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 Ah, tá. Aqui é outra parte de Lainairu, desse deserto maluco. Chegamos a um deserto de Lainairu. O terreno nesta área... Ah, não deixou ler. Olha só esse deserto maluco, velho. Deserto de Lainairu. Eu tenho um deserto de Lainairu. Hum, ela confirmou várias áreas que a gente não pode pisar áridas, né? Tá bom, pode deixar. E o deserto se expande ainda mais para nós. É mole, velho. É aqui. Exatamente. Era aqui desse lado, né? A pedra a gente pega, bate nela. Isso expande ainda mais o nosso universo. É isso aí, galera. Mas é isso aí, galera. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero muito, muito mesmo que tenham gostado de mais esse episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword em busca da menina Zelda, né? E se você gostou e não é inscrito do canal, não esqueça de se inscrever aqui no canal Runiu do Play para você curtir todas as nossas gameplay e dicas para você passar dessa fase que você não está conseguindo passar. Fique com Deus, galera. Até a próxima. Um abraço do Runiu do Play e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.